Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, como vocês se lembram aí, cara, acho que muitos devem ter visto, eu fiz uma enquete na aba comunidade perguntando se vocês gostariam que nós trouxéssemos mais videos mostrando como fazer os brutalities dos personagens, né? Eu já tô com alguns bons liberados aqui de alguns personagens do roster e hoje eu vou trazer especificamente o do nosso querido Liu Kang, que eu vi até mesmo que algumas pessoas estavam tendo dificuldades de poder realizar alguns, então a gente vai conferir todos juntos aqui os brutalities do personagem, assim como seus fatalities também, incluindo o Fatality 2, pois caso vocês ainda não tenham liberado ele, evoluindo a maestria do personagem e tal, eu vou deixar o comandinho do Fatality 2 aqui embaixo pra vocês utilizarem, entendeu? Porque não precisa necessariamente liberar o Fatality pra que você possa fazê-lo, beleza meus amigos? Então já aproveita aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos videos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videos, beleza minha gente? Então vamos lá, começando aqui primeiramente com os fatalities do personagem, vamos lá, já pegando aqui o nosso querido Liu Kang, caras infelizmente o Reptile vai ser o boneco da vez nesse jogo, pra poder fazer brutalities e fatalities, porque ele tem um melado verde, como eu já expliquei em outros videos e tal, e por ele ter um melado verde, a gente consegue dar uma certa enganadinha no algoritmo, entendeu? Pra não reclamar questão de monetização e tudo, então vamos lá galera, ó, primeiro Fatality do Liu Kang, todo mundo já tá ligado, né? Vamos fazer aqui, ó, é o baixo, frente, trás e bolinha, simbora ver. E aí a gente passa pro segundo Fatality também, aí eu mostro pra vocês na tela ali, qual é o comando, tudo certinho. Mano, esse Fatality ele é muito foda, né galera? Nossa Senhora, rapaz. Fatality. Liu Kang wins. Tadinho do Reptile. Mas vamos lá, repetir. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, sem tempo, nós vamos aqui agora na lista de golpe, finalizações, aqui ó, espaguetificação, entendeu? O Fatality, pra poder realizá-lo, pessoal, é o trás, frente, trás, X, entendeu? No controle. E tem que ser perto, né? Colado aí no seu oponente. Então tá aí o comando na tela pra vocês. Agora vamos colar. Um dos Fatalities mais insanos do jogo, mano, sem sombra de dúvida esse daqui, na moral. Muito bom, coitado do Reptile, mano, só sofre, né? Muito bom. Muito, muito bom. É isso. Bom, minha gente, agora eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo e a gente vai partir pros Brutalities, beleza? Beleza, meus amigos, estamos aqui pra poder fazer o primeiro Brutality do nosso querido Liu Kang. Nós vamos seguindo a listinha, tá? De todos os Brutalities aqui, incluindo o Brutality clássico, que a gente precisa mostrar, obviamente. Que é simplesmente dar um gancho, né, cara? Não tem muito segredo, não. Então vamos lá. Belezeira. Brutality. Liu Kang. Isso, acho muito foda, mano, a voz. Eu tenho que pegar, inclusive, dos outros narradores, cara. Beleza, meus amigos, vamos lá pro próximo Brutality, hein? Ó, estamos de volta aqui, seguindo para o próximo Brutality. Seguindo essa listinha aqui do Liu Kang, né, no caso. Ó, vai ser o Brutality do agarrão, meus amigos. Pra poder efetuá-lo, a gente tem que fazer o agarrão apertando apenas o L1, sem chamar o Camel. E aí, quando a gente apertar o botão do agarrão, a gente tem que fazer três pra frente. Ou então ficar apertando pra frente o tempo inteiro aqui, até o negócio dar na velocidade da luz, entendeu? O máximo que conseguir aí, obviamente, sem quebrar o de pé. Então vamos lá ver qual é. Aí, ó, boa, saiu, ó. Show de bola, nossa senhora. Retirou o Romando, garoto ali do peito. Referência ao Ken, ó, pra você ver, rapaz, que coisa louca. E é isso aí, meus amigos, vamos lá pro próximo Brutality, hein? Sim, bora lá pro próximo aqui, meus amigos. Bora dar uma conferida na lista. Ó, beleza, visão avançada. É aquele giro do Liu Kang com as pernas lá. E nesse daqui, quando a gente efetuar o golpe, a gente tem que ficar apertando rapidamente. Seis vezes, né? Tá falando ali. Durante o golpe, quando a gente efetuá-lo e tudo mais, né? E o último golpe deve ser esse dragão dançante, que é a substituição da bicicletinha que ele tem lá. Então, assim que a gente fizer, cara, pode ser X ou bolinha. Então, traz frente, bolinha. E a gente já aperta a bolinha mesmo, já tá no embalo. Já manda brasa nesse negócio aqui. Vamos ver do que se trata esse negócio aqui, se vai sair de primeira. Apertando, 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 apertando. Aê, boa. Ah, mas... Despedaçou o garoto, hein? Show de bola, meus amigos. Seguindo aqui com a nossa listinha de Brutality do nosso querido Liu Kang. Esse daqui é bem simples, na real, viu, pessoal? Esse aqui eu até fiz algumas vezes, quando eu tava evoluindo a maestria do Liu Kang, né? Pra liberar os Brutalities, ó. Esse daqui é aquele combinho com os três chutes. E a gente tem que simplesmente segurar pra frente, quando a gente estiver fazendo esses três chutes. Entendeu? Então, vamos lá, ó. É esses três chutes aqui, ó. Esses aqui, ó. Já, mano, já cola no personagem, segura pra frente, não tem problema se o Liu Kang andar, entendeu? Já cola no personagem, segura pra frente e dá os três chutes, ó. Pum! Show de bola. Show de bola, obviamente, numa luta real, assim, se você estiver enfrentando alguém no online. Cara, você começou esse chutinho, segura pra frente também, que dá da mesma forma. Eu acho que ele faz essa ativação justamente no último chute, desde que você esteja segurando pra frente. Então, é bem tranquilo. Seguindo aqui, meus amigos, pro próximo Brutality do Liu Kang, ó. Esses aqui, eles são um pouquinho chatos de fazer por conta da questão da distância, tá? Inclusive, teve um deles aqui, que eu acho que foi o último mesmo, que eu acabei errando, porque o jogo, ele fala que é um salto de distância, mas ele precisa de mais distância pra poder acertar. Esse aqui, no caso, ó, os dois são aquele dragão com a voadora do Liu Kang, né? O traço frente X aí, padrão do personagem e tal. Esse primeiro, a gente precisa segurar pra baixo. O último golpe deve ser o cauda de dragão, né? Como eu mencionei agora. E deve estar a um salto de distância. Esse daqui, até que mais ou menos a um salto de distância, ele funciona. O de baixo, que eu precisei fazer uma distância, colocar uma distância maior, na verdade, porque esse um salto aqui não tava saindo. Mas vamos ver esse aqui primeiro, ó, que é o traço frente X, e tem que segurar pra baixo pra ele poder acontecer, ó. Vamos lá. Pum! Show de bola! É isso aí, ó, segurando pra baixo. Bacana. Vocês viram que eu dei até um pouquinho mais de distância aí, diferente de apenas um salto ali do personagem, né? Então, bora pro último. Ó, sim, bora pro último Brutality aqui, meus amigos. Também, com essa voadora do dragão do Liu Kang, ó. Esse daqui, a gente precisa segurar pra cima, tá? Diferente desse aqui, que a gente segura pra baixo. E esse aqui, que é o que eu falei agora há pouco, né? Que eu tive um probleminha com a questão da distância. Então, eu vou dar uma distância bem maior, né? Deixa eu só conferir aqui de novo, é pra cima, né? Beleza. Vou dar uma distância bem maior e vou chamar o dragão, ó. Segurando pra cima. Assim que vocês fizerem o dragão, mano, você já arrasta o dedo pra cima aí ou pra baixo, né? E já fica segurando. Vamos lá. Pum! Show de bola, minha gente. E é isso, cara. Esses são todos os Brutalities que nós temos disponíveis pro nosso querido Liu Kang. No momento, que eu acredito que mais pra frente aí, com atualizações, coisas novas indo pro jogo, eles devem adicionar mais Brutalities pros personagens, assim como eles fizeram no Mortal Kombat 11 também. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Depois vocês comentam aí embaixo, depois de ver o vídeo aqui, se vocês conseguiram fazer todos esses Brutalities que, como eu disse, tiveram algumas pessoas que tiveram dificuldades, né? Pelos comentários que eu vi lá na aba Comunidade, até mesmo em alguns vídeos nossos, sobre efetuar alguns Brutalities do Liu Kang. Parece que alguns comandos na lista lá estavam errados, uma coisa assim. Então, deixa aí embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. dêem seu feedback se vocês querem que a gente traga mais vídeos mostrando como é que faz os Brutalities de outros personagens, que eu já tenho liberado aqui também. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho